Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o novo deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valda Seasa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na nonagésima oitava sessão ordinária, que iniciada às 14 horas e 11 minutos, encerrou-se às 16 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o novo deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, do expediente inicial, deputado Valda Seasa, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos portadores de deficiência auditiva. Senhor presidente, na noite de ontem, o Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, aprovou o parecer do relator, no tocante, as mais de 400 emendas apresentadas pelo Senado Federal, a PEC 45, que é a emenda constitucional referente à reforma tributária. E, possivelmente, na noite de hoje, o Senado Federal deverá votar por duas vezes a referida PEC 45 da reforma tributária, visto que o parecer do relator no Senado alterou o parecer que foi aprovado em duas votações pela Câmara Federal. E, se o Senado aprovar no dia de hoje, a emenda constitucional volta para a Câmara para apreciar somente as modificações feitas pelo Senado e votá-las. E aí o processo termina e a emenda constitucional será promulgada. Eu imagino que, até o final desse mês, esse procedimento estará concluído. E o Brasil, depois de cinco décadas, senhor presidente, de demandas sobre uma reforma tributária, terá esta reforma ocorrida. E é muito difícil, senhor presidente, aprovar uma reforma tributária. Primeiro, que os três entes federativos querem ganhar. A União, os Estados e os municípios. Isso, de per si, já é uma grande dificuldade, quase intransponível. daí, os últimos 50 anos de discussões sem nada ter ocorrido. De outro lado, esta PEC 45, ela procurou fazer, tem duas transições, a transição para acabar com o ICMS e o ISS, que se fundirão num novo tributo, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, bens do ICMS e serviço do ISS. Mas, se procurou essa transição de sete anos para acabar com o ICMS e o ISS, exatamente para que houvesse equilíbrio, ninguém ganhasse e ninguém perdesse. e depois as compensações fossem ocorrendo paulatinamente ao longo de 50 anos. Bom, mas, de qualquer forma, tem outros ingredientes numa reforma tributária. Tem, os anseios da classe produtiva, quer seja a produção industrial, quer seja o comércio, quer seja o agronegócio, os diversos segmentos produtivos, que, afinal de contas, os impostos incidem sobre as forças produtivas. Mas, tem uma quinta vertente, que é o próprio consumidor. se essa carga tributária subir muito, vai pesar no bolso do consumidor. Então, como está hoje, pelas exceções que ampliaram no Senado Federal, já se fala de uma carga tributária média na ordem de 28 pontos percentuais de alíquota. Então, esse é o grande drama. É claro, que a reforma tributária tem aspectos positivos e tem também aspectos negativos. Mas a base fundamental é, primeiro, dizem os doutos, eu não concordo com essa expressão, mas vou utilizá-la, que as regras tributárias do nosso país são um verdadeiro manicômio, que eles chamam de manicômio tributário. Eu não gosto do nome, porque nem manicômio existe mais, felizmente, felizmente. Mas, estou repetindo o que eles dizem lá. E se você tiver um sistema tributário mais simplificado, tem um ganho de escala imensa para os segmentos produtivos, porque não é fácil entender as regras tributárias. Tem as regras tributárias na Constituição dos Estados, que obedecem as regras tributárias da Constituição Federal, tem as regras tributárias definidas por lei aprovadas pelos mais diversos palhamentos brasileiros, tem as regras tributárias aprovadas por decretos e resoluções, e tem regras tributárias que são da União, como, por exemplo, o IPI, tem regras tributárias do Estado, como, por exemplo, o ICMS, e tem regras tributárias municipais, como, por exemplo, entre outras, o ISS. Então, se você cria o IBS, um tributo único, que será a junção do ICMS com o ISS, você vai simplificar essas regras tributárias. Mas, além do IBS, está se criando o CBS, a nível de competência da União, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai ser a junção do PIS-COFIS com o IPI. Por via de consequência, este é um princípio positivo da reforma tributária. O segundo princípio seria a não cumulatividade, quer dizer, não ter imposto sobre imposto. Hoje, na cadeia produtiva, com o sistema de substituição tributária, muitas vezes, as pessoas ficam absolutamente perdidas, os setores produtivos, até mesmo para entender o que seja a substituição tributária. E, para o Estado do Rio de Janeiro, tem um terceiro fato positivo, é que o tributo vai ser cobrado no destino e, com isso, vai perder razão de ser os incentivos fiscais. Qual é o sentido do incentivo fiscal? Ele é válido, importante, quando você tributa na origem, porque aí a empresa que for para aquele Estado tem uma alíquota menor. Quando você tributa no destino, a empresa vai escolher o Estado para ficar, função de logística, segurança e outras questões da empresa, e não porque vai ter alíquota menor. E o incentivo fiscal é um garrote vil no pescoço do Estado do Rio de Janeiro. porque se os defensores de um lado dizem que aumenta o emprego e a renda, de outro lado, eu não tenho visto isso acontecer nos últimos 20 anos no Estado do Rio de Janeiro. E o volume total de benefícios fiscais concedidos chega a 23 bilhões de reais no Estado do Rio de Janeiro. Então, estamos dando aqui um prenúncio de pontos positivos e de pontos negativos. Mas, ao mesmo tempo, a reforma tributária cria uma confederação para gerir o IBS, o Imposto sobre bens e serviços, o que, no meu entendimento, vai tolir as secretarias de fazenda estadual e municipal de fiscalizar a contento e agir nos processos administrativos, como fazem hoje, em relação às receitas tributárias. Estou pontuando de uma maneira bastante genérica, o que está acontecendo no Congresso Nacional e que é de interesse fundamental ao Estado do Rio de Janeiro, porque somos, de fato, uma das unidades federativas absolutamente relevantes de nosso país. Queria dizer que, apesar do IBS ser a fusão do ICMS com o ISS, tem outros impostos estaduais que continuarão, como o ITD e o IPVA, e também as receitas patrimoniais, de royalties e participações especiais. Como no município, vai acabar ao ISS, mas vai continuar o IPTU, que não é envolto na reforma tributária. E esse BS vai ter uma forma de distribuição similar ao ICMS. 75% fica para o Estado e 25% para ser distribuído entre os municípios, segundo as suas cotas-partes de participação nesse ICMS. Então, senhor presidente, estamos ansiosos monitorando a aprovação no Senado do retorno para a Câmara, porque queremos, assim que essa emenda constitucional for promulgada, colocar aqui em pauta o projeto de lei que apresentamos em agosto, fazendo uma revisão na legislação do IPVA, para se cobrar IPVA dos ricos, isto é, daqueles que têm aviões executivos e embarcações de lazer, que hoje não pagam o IPVA, por uma interpretação, no meu entendimento, errônea do Supremo Tribunal Federal. Eu sei, senhor presidente, que a vossa excelência não está preocupada, porque eu só não tenho avião executivo nem barco de lazer, mas talvez o Marquinho tenha, mas queremos aproveitar esse ano por causa do princípio da anualidade, e a PEC 45 possibilita isso, que até então está vedada pelo Supremo, porque não está escrito na Constituição, mas estamos aqui acompanhando, porque o quadro de receitas do Estado do Rio de Janeiro para 2024 é muito ruim, senhor presidente, está previsto orçamentariamente um déficit de 8 bilhões e meio de reais. E eu não quero que isso aconteça, eu já vi esse filme, um déficit dessa magnitude leva, primeiro, ao corte de investimentos, depois, à diminuição dos custeios, e, por último, que é a forma mais deletéria e agravante, o atraso de pagamento dos salários. Então, para que se evite isso, nós temos que tomar medidas esse ano. E nós estamos, praticamente, senhor presidente, há um pouquinho mais de 30 dias para terminar esse ano letivo. Isso, dias corridos, que se for dias úteis, ainda vai diminuir mais ainda. Então, estamos atentos, temos outros projetos, que também queremos que venha a pauta, para melhorar a nossa receita, para a gente não quebrar. Então, senhor presidente, era isso que eu queria trazer de relevante, registrando também aqui em plenário, a presença do nosso querido deputado Atila Nunes, que eu o saúdo com atotô. O próximo orador escrito é o saudoso e nobre deputado Atila Nunes, que dispõe de 10 minutos ou mais. Obrigado. senhoras e senhores e deputados, deputadas, eu presumo que o saudoso, o senhor quis dizer que o senhor está com muita saudade, não é? É que, é porque eu não sei se dá para notar, eu estou vivo. Eu não sei se, a Assembleia tem atestado de... Estão rindo aí, ele quis dizer que estava com saudade, não é isso? Não é que é... O saudoso. Olha, eu sou até espírita, mas eu juro que eu ainda não desencarnei. Entendeu, deputado Val? Estou vivo. Não acreditável, não é, Flávio? Olha aqui. E não vai desencarnar tão cedo. Gostei, isso aí, como dizem os americanos, sounds good. Beleza. Olha aqui, os senhores deputados, eu queria dar uma palavrinha. O programa Segurança Presente, para quem não sabe, o programa Segurança Presente, ele tem os policiais militares, que são servidores públicos, que nas folgas recebem alguma coisa em torno de três, três e meio, quatro reais, mil reais, para ajudar no policiamento das ruas. E tem os agentes do Segurança Presente, os agentes civis, que são egressos da Força Militar, mas não são policiais militares. O que aconteceu? O Tribunal de Contas do Estado glosou a prestação de contas da UERJ e, há cerca de 90 dias, os agentes civis da Segurança Presente, que auxiliam os policiais militares do Segurança Presente, estão sem receber, por causa de um impasse entre o Tribunal de Contas do Estado e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é responsável pelo pagamento dos agentes civis, que são chamados de extensionistas. Senhor Presidente, senhores deputados, isso não é justo, isto é um absurdo, os agentes civis do Segurança Presente arriscam, sim, as suas vidas, eles nunca tiveram direito a auxílio-passagem, alimentação, insalubridade, absolutamente coisa alguma que, normalmente, um trabalhador deveria ter e ele arriscando a sua própria vida, porque, para o bandido, não há diferença, porque ele se, o uniforme dele é semelhante do agente de segurança presente que porta uma arma e o agente civil não porta arma alguma. Então, eles são tratados de uma maneira absurda, absurda, por causa da burocracia entre o Tribunal de Contas do Estado e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Não é possível que não se encontre uma solução e as pessoas estejam sem receber há 90 dias. São 90 dias três meses sem salário. Chamados de extensionistas de extensão. Então, senhor presidente, eu estou encaminhando ao governador Cláudio Castro, ao presidente do Tribunal de Contas do Estado, principalmente ao Tribunal de Contas do Estado, que busque uma solução, porque não é possível que o burocrata, que o técnico, não seja sensível a uma situação esdrúxula. O sujeito está na rua, em tese, defendendo a sociedade, dos bandidos, da criminalidade, da violência, e não recebe nada há três meses. Não existe isso em lugar algum. segundo a observação, senhor presidente, é sobre essa vinda de militares do Exército, Marinha, Aeronáutica, não sei o quê, para o Rio de Janeiro, que é óbvio que isso é um grande teatro. Isso é um grande teatro. hoje, o Eduardo Paes, de maneira jocosa, irônica, disse que o Departamento de Marketing da Marinha devia retirar os dois blindados sobre as calçadas ali do Museu do Amanhã, porque, pelo peso dos veículos, iria destruir o calçamento, e é verdade que aquele calçamento é para a gente, é para as pessoas. Aí botaram dois monstrengos, não sei para quê, não tem a menor, porque você acha que o cara vai sair com aquele blindado atrás do sujeito que roubou o celular, agora não tem isso. Então, absoluto, isso é tudo um teatro, que o Flávio Dino está fazendo, botem aqui, nos aeroportos, nos aeroportos. Vocês imaginem o seguinte, o turista está chegando ao Rio de Janeiro, ou São Paulo, e vê aquele montoeiro de soldados com fuzis, parece que nós viramos realmente uma republiqueta banânica, lembrando aqui o filme do Woody Allen que é imperdível, Bananas, e é isso que nós estamos nos transformando, a utilização, o exército, a marinha aeronáutica, tem que seguir ordens, mas no final está sendo usada para um marketing barato, inócuo, que absolutamente ineficaz, como foi provado em vezes anteriores, que vão em tese fazer coisa alguma, só um teatro, aquilo ali é o seguinte, para dizer, olha, nós ajudamos, mandamos o exército marinha aeronáutica, o que a gente precisa realmente é um investimento maciço de recursos em cima da polícia militar e da polícia civil, tropa nós temos, precisaríamos de mais 20 mil homens, talvez, não sei, 15 mil, 20 mil, eu não sou especialista de segurança pública, mas essa é a melhor ajuda que nós poderíamos ter, como tivemos naquela intervenção federal, que o Michel Temer aportou um bi, por isso é que você vê tanto carro novo da Nissan, não sei o quê, rodando no Rio de Janeiro, deu armas, deu fuzis, etc. Ah, resolveu? Não, não resolveu, mas isso é eficiente, agora mandar exército, mandou força nacional, vocês sabem o que é força nacional? O Val deve saber, força nacional, que eles mandaram, acho que 300 homens, é composta de policiais militares de outros estados. Meu querido Val da Seasa, que conhece bem o subúrbio do Rio de Janeiro, meu querido Val, você acha que um soldado da polícia militar de Roraima, de Minas Gerais, de Tocantins, membro da Força Nacional, sabe entrar na Maré, sabe entrar no juramento? Deputado, já foi provado, e outras vezes que não deu certo. Já, já foi provado, é tudo teatro, é tudo teatro do Flávio Dino, que não teatro. e esse teatro, ele está começando a incomodar. Teve um episódio de uma senhora portuguesa que destratou uma brasileira numa manifestação de xenofobia, dizendo que ela devia voltar para o Brasil, que não sei o quê, então, uma briga, briga de aeroporto, entre... que é muito natural. Eu me lembro, eu era garoto também, se falava dos portugueses, vocês roubavam, vocês, isso o quê, mas nós tínhamos que agradecer todo dia, quando acordássemos, para agradecer de termos sido colonizados pelos portugueses. reparem que todos os países que foram colonizados, nenhum outro teve uma miscigenação como nós tivemos no Brasil. Miscigenação maiúscula, onde o branco português verdadeiramente miscigenou com o negro e que resultou essa sociedade extraordinária que tem de todos os matizes. você não viu isso na África do Sul. Você não viu isso na Índia. Onde os ingleses aportaram, onde os franceses, os holandeses aportaram as suas colônias, eles não miscigenavam. Outra coisa, trabalhar nesse calor de 40 graus e construir a grandeza desse país, só português mesmo, só português. Enfim, não é, tem que fazer justiça. fazer justiça. E devido esse episódio de um aeroporto, do porto, sei lá de onde, lá em Lisboa, não sei o quê, se vira o ministro da justiça brasileiro e diz o seguinte, pode repatriar todos os brasileiros desde que eles devolvam o ouro que foi saqueado do Brasil. Vocês estão percebendo a importância disso? O cara é ministro do governo brasileiro e lança um répto, lança, porque isso, em última análise, não é que seja um desafio, isso é uma ofensa. Imagine um ministro português ou um ministro belga ou um ministro dinamarquês, norueguês, finlandês, sueco, não importa, se virar e mandar uma mensagem dessa para o povo brasileiro. Vocês que tomem vergonha da corrupção que impera no Brasil, imagine isso, um ministro. Eu não sei como é que isso foi recebido em Portugal. Eu me senti envergonhado. Um ministro da Justiça. Se fosse um ministro, um desses que o Lula tem de corte e costura, eu nem ligaria. Não é tão importante. Mas o cara é ministro da Justiça, cotado para ir para o Supremo Tribunal Federal, já foi candidato a presidente da República, gostaria de ter sido pré-candidato a presidente da República. Ele é responsável pela segurança pública, pela justiça, em última análise, afinal de contas, o Ministério da Justiça, pelas garantias do cumprimento das leis. Esse cidadão ofende a nação portuguesa, o povo português, dizendo o seguinte, por causa de um episódio, não foi um ministro português que falou nos ofender. Não, foi uma senhora no aeroporto, um bate-boca. E ele diz para os portugueses devolverem o ouro que foi saqueado. Coloque-se no lugar do povo português. Não é possível que vocês não percebam essa loucura que está tomando conta das pessoas. Eu não vou me nem referir ao buraco negro da Aniele Franco, que ela foi extremamente infeliz, dizendo que aquilo era racista. Não, não é racista, é que é um buraco negro, foi descoberto pelos cientistas, que é uma área que tem uma atração muito grande, física, que puxa toda e qualquer partícula, que por isso você não consegue nem vislumbrar, por isso é preta. E ela disse que isso é racista. Outra coisa, pela última vez, denegrir não é, este verbo não é racista, esse verbo vem do grego, denegrare, que significa manchar. Tem expressões racistas? Tem, claro que tem. Mas vamos pelo menos colocar o que é se correto, não é? Já basta a tentativa do todas, todos, todos, com X, todos, sei lá como é que é isso, querem mudar o gênero. Senhor presidente, eu queria terminar e eu recebi hoje um... Nós estamos vivendo, claro, o mundo, está vivendo esse conflito dramático entre Israel e os terroristas do Hamas. milhares já morreram, eu supus que morreriam mais de 10 mil e já está em quase 12 mil pessoas mortas, entre crianças, civis, uma desgraça, uma total desgraça. E... mas é sempre bom lembrar, eu vejo as pessoas às vezes, porque desenvolveu muito o antissemitismo, e eu vejo muitos manifestarem a sua preocupação justa com as vítimas palestinas. São muitas crianças que estão morrendo, os bombardeios, e por mais que o massacre feito em Israel tenha sido absolutamente cruel e foi talvez a segunda, o segundo maior atentado contra o povo judeu depois do Holocausto, mas eu vejo muita gente falar sobre isso, no campo artístico Angelina Jolie, e onde estava esse pessoal que hoje fala dos palestinos, defende os palestinos, onde é que eles estavam quando os palestinos foram massacrados nos campos de refúgio da guerra civil na Síria. Foram quatro mil, ninguém falou nada. Nunca ninguém falou nada. Onde estava esse pessoal que defende hoje a Palestina quando no Líbano os palestinos foram proibidos de trabalhar como médicos e advogados e engenheiros? Eu nunca ouvi nada. Onde é que estavam esses que defendem tanto a Palestina quando palestinos foram torturados pelos terroristas do Hamas e do Hezbollah? e eu nunca ouvi falar em nada disso. 850 mil palestinos foram mortos na Guerra Civil da Síria. As milícias libanesas mataram 2.500 palestinos nos campos de extermínio. mais de 30 mil palestinos morreram entre 1985 e 1987 pelos próprios grupos terroristas tipo do Hezbollah do Hamas da Fatah da Síria do Líbano do Irã e nunca ninguém falou nada. As escolas as mulheres palestinas nunca vi ninguém falar nada. Das mulheres que são estupradas crianças que são obrigadas a casar com 10 anos de idade nunca. Vocês já ouviram falar alguma coisa? Eu nunca ouvi falar nada. Interessante porque nesse momento a Ucrânia é vítima de uma invasão russa. Israel sofre um ataque terrorista e usa o seu direito de defesa causando evidentemente um estrago gigantesco. Parece que o cessar-fogo acontecerá parece que acontecerá os corredores humanitários já começaram a funcionar hoje o que é uma grande boa notícia mas a gente sabe que Israel não vai parar enquanto não capturar todos os terroristas do Hamas eu particularmente senhor presidente eu é opinião minha eu acho que os terroristas vão matar os reféns eles não tem nada a perder eles vão até a última talvez se matem também mas os 249 reféns que estão hoje entre criança tem um bebê no bolo eu acho que tem uma brasileira também no bolo e de várias nacionalidades são 40 nacionalidades desaparecidos lá dentro mulheres já foram estupradas tudo que foi possível foi feito eles estão debaixo da terra em túneis eu não sei nem como é que esse bebê deve estar sendo amamentado recebendo leite eu não sei nada disso talvez um dia nós saibamos eu acredito que não porque eles vão matar todos eu não tenho eu não tenho a menor dúvida vão matar todos vão matar todos as famílias que tem esperança de recuperar os seus familiares tomara que essa esperança ela vingue que tomara mas nós estamos vivendo ali no oriente médio uma experiência talvez única que é uma experiência em que um governo luta contra terroristas baseado num num ódio que atravessa séculos por quê porque quem já teve o cuidado como eu tive o cuidado de ler o estatuto do Hamas está lá extermínio do estado de Israel e de todos os infiéis sabe o que é infiel Flávia são os cristãos por exemplo são os hinduístas são os xiitas são os sunitas todos que não seguem o Islã são infiéis e como tal devem ser exterminados senhor presidente hoje eu consegui falar de três assuntos diferentes eu sei que o senhor estava saudoso da minha presença e me saudou com muito carinho muito amor e eu quero lhe agradecer a paciência infinita de ter me ouvido muito obrigado senhor presidente não havendo mais orador escrito a presidência suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão e aí o que eu quero lhe o que eu quero lhe eu quero lhe eu quero lhe